Que medidas você toma no combate ao mosquito Aedes aegypti? Manter as garrafas emborcadas, as práticas com areia sequinha, os pneus, se tiver pneu emborcado e o lixo queimado, manter o quintal limpo. Sempre eu trago minhas coisinhas limpas, balde emborcado, não uso garrafa na boca destampada, é assim. Todas as pessoas devem se conscientizar e fazer sua parte do combate a esse inseto tão pequeno, mas que causa grandes danos à saúde. Pensando em uma solução mais eficaz, foi desenvolvida uma inseticida natural que elimina ovos, larvas e o mosquito adulto do Aedes aegypti. A solução é feita a partir do extrato das folhas de nin ou ninho, como é mais conhecido. Planta de origem indiana, muito comum no Maranhão, e não tem efeitos tóxicos ao homem. A inseticida foi feita a partir do estudo intitulado Desenvolvimento de Compostos de Inseticidas Naturais para o Controle do Aedes aegypti, vetor da dengue. Idealizado pela estudante Paula Marinho e coordenado pela farmacêutica e doutora em ciências biológicas Adriana Leandro Câmara. A idealização aconteceu a partir de uma pesquisa do Laboratório de Macromoléculas e Resíduos Naturais da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, UEMA, que desenvolveu o inseticida natural que elimina ovos, larvas e o mosquito adulto do Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus, que tem relação com a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. Aplicado na proporção de 25%, o inseticida elimina 100% dos ovos e 76% das larvas do Aedes aegypti. O produto já foi patenteado e atualmente é de propriedade da UEMA.